Quem não anda mais é porque é cansado, quem anda menos é porque é relaxado, quem não busca é porque é despercebido e quem busca é precipitado. A vida nos ensina a mudar conforme o dia, chorar é fórmula de perder ou de ganhar. Quem busca as forças e procura o melhor é querer ser orgulhoso e quem busca menos é querer ser infeliz. Quem ganha mais, quem é bem financeiramente, é metido, é autossuficiente, quem ganha menos é pobre. As coisas são colocadas na sua mente, na sua vida conforme a tua forma de pensar. O Iago, ele é o Iago porque ele trabalha mais ou porque ele trabalha menos. Você é pobre ou rico, negro ou branco, porque foi em decisões espirituais ou porque sua mãe saiu com outra pessoa e você não se aceita? O envelhecimento é porque você está ficando feio? Não, não existe ninguém velho e ninguém novo, existe a mente. E posso dizer para você, a vontade de seguir em frente. Você sabia que as pessoas são diferentes umas das outras e em vários momentos nós precisamos saber disso? Às vezes nós fracassamos e achamos que estamos num espaço de vazio. Mas isso não significa que você é um fracassado, ao contrário, você está com a ponte de seguir em frente. Desde que existe o universo, as pessoas nascem com um momento de vencer e vencer e vencer. Isso faz parte da vida, isso faz parte de quem me escuta. Desde que mundo é mundo, a necessidade é necessário. Que as pessoas procurem a felicidade. Desde que mundo é mundo, desde que o universo se criou, Puderê, Valderê e o portador da luz e todas as energias, há necessidade de vencer, há necessidade de seguir em frente. Muitas das vezes a vida só tem sentido quando você se sente feliz, mas há necessidade de passar por situações difíceis para saber que a felicidade está batendo em sua porta. O que você procura, o que você está procurando, o que você está desejando, precisa mudar os conceitos e nesse conceito precisa você ser vencedor. Você precisa descobrir de verdade qual é a sua vontade, a sua limitação e a sua vontade de vencer. É isso que você precisa. Felicidade não é feito com sorrisos, olhares no rosto, felicidade na cara de outra pessoa. A sua felicidade, ela é resolvida dentro de você. A felicidade precisa ser mudada. E o que você está procurando? O que é que você está procurando? O que você deseja? Você chegou ao êxtase do que você precisa? Você não está perdido dentro do universo? Você não está isolado? Você precisa sair do casulo humano? E você pode ter certeza que ninguém mais vai prender ou segurar você em nenhum lugar da tua vida, porque você irá chegar aonde você deseja. Se gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like e deixe sua mensagem embaixo. Vídeo Motivacional Mestre Iago Duran É isso que você precisa de vida. É isso que você precisa de vida. Obrigado.